Jesus, isso, na paixão da rapacaia, isso, isso, veja com os carentes, entra com os orações, chegue da presença de Jesus. Jesus, isso, veja com os orações, chegue da presença de Jesus. Jesus, isso, veja com os orações, chegue da presença de Jesus. Jesus, isso, veja com os orações, chegue da presença de Jesus. Aleluia! 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 Amém. E todos nós, desde agora, falamos sempre e toda a igreja concordando, dizendo... Amém. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Foi a mão, 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 foi a mão.